Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OLD GAMERS. É meus amigos, depois do anúncio da Mendiga Plus, a gente achando que a Microsoft ia vindo aquela cartada, né, falando, mano, vamos roubar os holofotes pra nós, né, de fazer OLD GAMES WITH GOLD, né, meu amigo, eu acho que não, vamos lá, né, conferir os jogos aqui, hã, saudade do ZK pistola nessas horas, mano, vamos lá, é, 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 Aí, cara, começa com o jogo do gatinho, cara, detalhe, o jogo de moto aí foi dado em 2014, 2015, né, na Gold, ó, MX vs APV, já veio pra caramba, sem jogo velho não tem problema, mas, cara, pô, bicho, tanto jogo pra dar, mas, ó, começando com Another Siren, né, tipo um Alice no País das Maravilhas e Taubaté, tá ligado? Jesus, que eu, olha esse gato, mano, meu Deus do céu, cara, ninguém dá banho nesse bicho, né, esse espelho duro aí, velho, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu achando que mês passado, ainda mês passado eu do GA, né, mas eu joguei aquele de futebol só por Deus, velho, tô só aguardando a patrulha do dislike aí, porque os caras, meu, não admitem que você fala mal de, de, do GAMES WITH GOLD, cara, não pode, é proibido, tem uma, uma patrulha aí, Aí temos o whoe, whoehooe searching, um ebr, ehhhntão menos, né, ehhh, cheio de puzzle, tá, daquele jeito, né, sei lá, cara, tanto jogo da hora pra dar, mesmo o indie, cara, pô, desce o Tony Clyde, ta ligado, tipo, uma patrulha de indie da hora, cês, véio eu tô fazendo indie direto da hora aí, cara, enfim, whoe có dazu, aí tem o outpost conlock, Detalhe galera, esse é o vídeo da americana Eu nem sei se não vão trocar nenhum pelo Demol Porque vocês tem todos aqui Sem pena em cabeça o jogo Jesus Cristo E ainda vou tomar deslike Porque eu estou reclamando Vambora, vambora É nóis né A gente que está na chuva é para se molhar Aí o MX vs a TV Alive Não é o IMX Do canal MX lá não Jesus cara Hoje eu vou envelhecer mal Olha cara Nossa Galera, sem comentários Não tem nem como fazer piada Fazer uma zoeira, tá ligado Tá horrível Tá fazendo serviço nas coxas Põe qualquer coisa Não é o que se dane Não, é como é que fala É brinde, é brinde Os caras não ligam Ninguém liga mais Tem o Game Pass A desculpa que eu sempre ouço é Não, mas tem o Game Pass Não, mas o Game Pass Mas veja bem O Game Pass Ah meu velho Não dá não Não dá não Meus amigos Vocês me desculpam Mas esse mês Cara Tá brincadeira Tá brincadeira Não salva Normalmente Todo mês salva um Aqui não salvou nenhum Ainda é o jogo repetido Meu Deus do céu Não, e é legal que eles dão Móu ênfase aqui Ganha 74 dólares e 96 Não, você não tá ganhando Porque eu não comprei nenhum desses jogos Tá ligado Tipo, eu não tô economizando em nada Porque não são 4 jogos Que você escolhe pra ter Tá ligado Tipo, meu Ô, décima de Max Castle Crash Cara, vários jogos que entram em promoção Põe aqui, velho Ô, tira o escorpião do bolso, cara É o que eu tô falando, cara Já falei no vídeo da PSN Agora com a Com o serviço da Sony Se a Microsoft não der uma rebolada, cara Não se mexer E vai achando que tá acomodada Cara, não tomar cuidado Você vai ver o drible que a gente vai levar Cara, eu tô falando sério Eu não tô com cachismo Sonismo Taxismo Uberismo O que for, tá ligado? Mas, cara Não toma cuidado pra você ver, velho O tombo que a gente vai levar Game Pass tá bem? Tá bem Tá crescendo? Tá crescendo Pô, teve Guardiões da Galáxia Show, cara Mas, mano Vai sentando assim Em cima do rabo, né Com o Dizem Achando que tá tudo bem E tal, velho Você vê o tombo, cara Enfim, galera Isso aí O que vocês acharam aí Do Games with God Então é isso aí, meus amigos Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Daquela porrada no sininho Deixa o like Pra valorizar o vídeo e o canal Beleza? Grande abraço a todos O... Gamers Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho